Olá, ouvintes! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Feliz 2022! Estou de volta para ler relatos sobrenaturais. Aproveitei minhas férias para gravar relatos. Agora eu tenho um monte de relatos gravados que estão disponíveis no site do Apoia-se. E caso tenha interesse, você pode assinar a partir de R$ 5,00. Então, assinando o Apoia-se, você já terá acesso a esses relatos. E lá tem relato novo três vezes na semana. E a partir de agora, liberarei aos poucos nas plataformas de forma gratuita. E para quem não é um apoiador financeiro, você pode apoiar meu trabalho curtindo, compartilhando, me seguindo no Instagram, me dando cinco estrelas aqui no Spotify. Bom, os recados foram dados, então bora de relato! O despertar do mal Meu nome é Júnior, atualmente, ano 2021, tenho 42 anos. E o que vou relatar aconteceu por volta do ano de 2017, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Vou iniciar falando um pouco sobre mim. Minha mãe conta que eu, quando criança, via espíritos com muita frequência. O que fez com que ela me levasse a um centro espírita para fechar meu corpo. E funcionou! Nunca mais tive experiências sobrenaturais. E esqueci totalmente desse outro lado do mundo repleto de mistérios. Mesmo sendo espírita, nada mais acontecia perto de mim. Era como se eu tivesse morrido para um mundo sobrenatural. Eu até me achava cético. Até aquele fatídico dia. No ano de 2017, minha filha mais velha estava com 12 anos. Também tinha um garotinho de 10 meses de vida que já estava dando seus primeiros passos. Para melhor compreensão, vou tentar descrever a casa. Nela tinha um corredor, onde ficavam as portas de todos os cômodos. No final dele, tinha um armário que eu utilizava como estante de livros, bem próximo da porta da cozinha. De frente para o corredor, ficava meu quarto. E ao lado, ficava o quarto da minha filha. Era uma noite como outra qualquer. Estava com meu bebê no colo e fui ao quarto da minha filha para lhe cobrir e desejar-lhe boa noite. No quarto dela, tinha um abajur aceso com a luz fraca, para não deixá-la na total escuridão. Importante mencionar que na região serrana do rio, faz bastante frio no meado do ano. E a casa estava completamente fechada, impedindo a entrada de corrente de ar. Quando me aproximava da porta do quarto, que estava entreaberta, meu filho olhou em sua direção e tomou um grande susto repentinamente e se retraiu em meus braços, tamanho pavô que sentiu. Em seguida, ele enterrou a cabeça em meus ombros e começou a chorar desesperado. Assustada, minha filha cobriu a cabeça com cobertor. Enquanto tudo isso acontecia diante dos meus olhos, um arrepio tomou conta do meu corpo. Um arrepio que eu nunca havia sentido e que me deixou aterrorizado. Voltei, sentei na cama da minha filha e comecei a fazer uma oração em cântico. Uns 10, 15 segundos depois, a porta se abriu e fechou sozinha. Abriu aproximadamente meio metro, o suficiente para uma pessoa passar. O bebê continuava chorando e gritando, apavorado em meu colo. Minha esposa, que estava em outro cômodo da casa, ouviu a pancada na porta e o choro do neném. Assim como eu, acredito que ela também sentiu algo sombrio, pois já entrou no quarto orando em voz alta. Senti novamente a onda de arrepio percorrer o meu corpo. E sinto nesse momento ao contar esse relato e relembrar tudo o que aconteceu naquele dia. Peguei as crianças e fomos todos para o meu quarto, local onde mantenho uma foto do meu guia espiritual. E tinha muita fé que o mal que estava na casa não entraria naquele cômodo. O bebê já não chorava mais. Parecia nem se lembrar do que ocorreram minutos antes. O coloquei no chão e ele começou a andar com aqueles passos inseguros de bebê. E ele foi em direção à porta do quarto. Ele não tinha visibilidade do corredor, pois o berço ficava na frente. Continuou andando, contornou o berço. Quando se aproximou da porta e olhou para o corredor, meu pequeno se retraiu novamente com pavor de algo que somente ele via. Com dificuldade, ele voltou aos meus braços e chorava muito. Acolhi meu filho, fechei a porta do quarto e dormimos todos juntos naquela noite. Isso foi tão traumático para o bebê que no dia seguinte, ao acordar, ele ia fazer o mesmo percurso da noite anterior. Contornou o berço, mas ao se aproximar da porta, ele, cautelosamente, colocou a cabecinha para fora, dando uma espiada para ver se aquilo ainda estava lá. Ao constatar que o caminho estava seguro, ele saiu do quarto, mas todo escabreado, tadinho. Isso confirma que realmente ele viu algo sinistro no corredor. Algo que não vi, mas pude sentir a sua maligna presença. Depois desses acontecimentos, fomos em busca de informações sobre a história da casa dos moradores anteriores. Queríamos saber o que assustou meu filho naquela noite. Minha filha estava com depressão e estava sendo tratada com medicamento. Depois do evento no quarto, ela nos contou algo que até então não sabíamos. Nos disse que escutava vozes na cabeça dela falando coisas ruins, incitando-lhe a cometer atrocidades. Até aquele momento, não havíamos associado a sua doença a causas espirituais, mas com o que ela nos contou, somando com o evento sobrenatural que presenciamos, chegamos à conclusão que a doença da minha filha poderia ter relação com a presença sobrenatural que habitava aquela casa. A moradora do apartamento, que ficava ao lado do nosso, eram dois apartamentos por andar. E que era uma das moradoras mais antigas do prédio, comentou que a senhora que morava no nosso apartamento mexia com coisas espirituais, mas não soube dar melhores detalhes. Um tempo depois, minha esposa conheceu uma moça na igreja evangélica que ela frequentava. Conversavam, e ao saber onde morávamos, a moça falou, Nossa, você mora naquele condomínio? Naquele lugar morava uma bruxa. Minha esposa, já com uma pontinha de desconfiança, perguntou, Você sabe dizer em qual apartamento essa bruxa morava? Não sei, mas vou perguntar pra minha amiga que mora lá. Foi ela que me contou dessa bruxa, feiticeira, sei lá. A resposta veio dias depois, e você já pode imaginar. Essa feiticeira morou no nosso apartamento. Sabe a estante que falei que usava como prateleira para meus livros? A moradora anterior a utilizava como altar, onde cultuava suas entidades. As pessoas não souberam dar detalhes sobre os rituais que ela praticava. Por serem pessoas simples de uma cidade pequena, eles resumem tudo a feitiçaria. Mas por tudo que presenciamos ali, presumimos que ela não mexia com coisas boas. Menos de seis meses depois do ocorrido, nos mudamos dali. Mas algumas questões ficaram sem respostas. Moramos naquele apartamento por alguns anos sem que nada de anormal acontecesse. Então eu pergunto, o que fez despertar aquelas manifestações malignas? Um estranho na noite. Eu estava com 14 ou 15 anos e frequentava assiduamente uma igreja evangélica, onde fui ambientado desde muito jovem. Nessa época, eu havia passado por um trauma familiar muito forte, devido à separação de meus pais. Minha mãe, que sempre foi a religiosa mais ferrenha da família, agora se afastava da doutrina. Mas eu me mantive firme em cultos e reuniões. Foi no dia de uma dessas reuniões, inclusive, que se passou o relato que venho aqui compartilhar. Lembro-me que era uma noite de quinta-feira, de um verão muito quente. Naquela época, o bairro era mais tranquilo em relação aos dias atuais. E não era de se estranhar que, durante a noite, bares ocupassem ruas e calçadas até altas horas. Nessa ocasião, era por volta de 20 horas, quando me dirigia a uma casa, onde seria realizada uma das reuniões da igreja. Logo de cara, eu sabia que algo estava muito errado daquela vez. Enquanto eu caminhava pela rua, não pude deixar de notar que tudo estava no mais profundo silêncio. O que era muito estranho, visto que não era tarde da noite ainda, e era comum ter pessoas andando por ali. Fui tomado por uma sensação inquietante, mas como já estava próximo do meu destino, tratei de apertar o passo, afinal, não gostava nada daquilo que acontecia à minha volta. Me aproximava de uma encruzilhada e percebi que um homem vinha descendo a rua à minha esquerda. De início, julguei ele como um bêbado, porque ele falava coisas sem nexo, que eu não conseguia entender. Ele veio descendo a rua, meio que gritando, como se tentasse afastar alguma coisa dele. Olhou para mim, falou algo que não conseguia entender muito bem. A única sentença que pude decifrar foi E seguiu pela rua que havia acabado de subir. No segundo seguinte, por instinto, olhei para o caminho percorrido pelo homem quando este apareceu, e vi algo que nunca mais vou me esquecer. Ali, parada aproximadamente dois metros de mim, havia uma forma humana. Era tão sólida que inicialmente julguei se tratar de um homem. A figura estática permaneceu ali apenas por alguns segundos, mas foi o suficiente para eu notar alguns detalhes. Primeiramente, aquilo não tinha rosto, sem olhos e boca. A face era revestida por um tecido negro, tal como aquelas toucas ninjas. Sim, eu sei que é estranho. Trajava somente preto, um sobretudo que, até a altura das panturrilhas, usava um chapéu de três, com uma fita em sua base. A figura toda evocava a imagem de um daqueles detetives de filmes de época. Única comparação que consigo fazer. Só que contando com o elemento do terror. Daí cheguei à conclusão que o primeiro homem que vi estava fugindo daquilo, e eu era apenas o segundo a ver a aparição. Depois de uns dois segundos de mais profundo silêncio, com a criatura me observando, pisquei. E quando abri os olhos, aquilo não estava mais ali. Não sei como não sair correndo tal como outro homem fez. Talvez estivesse perplexo demais para isso. Então, apenas segui meu caminho e decidi ignorar aquele acontecimento. Felizmente, logo cheguei ao meu destino. Esse relato foi enviado pelo Vito no e-mail assustadoramente.com E aí E aí E aí